Oi gente, tudo bom? Eu sou a professora Paula Madeira e a aula de hoje vai ser como elaborar uma ata de reunião. A explicação vai ser bem simples e também ela vai ser bem visual. Vocês vão conseguir ver aqui na tela tudo o que eu falar e tudo o que eu explicar. Porque eu acho muito importante que exista um diálogo entre conteúdo e alunos, que vocês consigam realmente visualizar o que está sendo ensinado. Então vamos ver o que é a ata de reunião. A ata de reunião é um texto que se escreve sobre uma reunião ou assembleia. Por se tratar de um texto formal, ela obedece alguns critérios rígidos. E esses critérios fazem parte da redação oficial. A partir de agora, nós vamos observar esses critérios. E aqui nós temos os critérios que eu mencionei anteriormente. Então o primeiro deles, não usar corretivos, ausência de abreviaturas, sem parágrafos ou alíneas, sem rasuras ou emendas no texto, verbos no pretérito perfeito do indicativo e todos os números devem ser escritos por extenso. Mas eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Para corrigir erros, deve-se fazer uso da partícula retificadora. Como nós vimos, não pode usar corretivo e também não podem ter rasuras dentro desse texto. Mas o que é a partícula retificadora? Vamos ver agora? A partícula retificadora é quando o redator, na hora de escrever a ata, ele erra alguma coisa. Acontece algum desvio que não deveria ocorrer. Este redator é chamado de secretário. Quando inicia a reunião, escolhe-se um secretário e vai ser ele que vai redigir este texto. Vamos ver o exemplo da partícula na frase. É muito importante que a gente consiga ver como que é inserido dentro da frase. Aos 20 dias do mês de abril, digo, de maio de 2021. A partícula retificadora, no caso, é a palavra digo. Porque o redator, ao escrever, ele trocou os meses. Ele colocou abril quando deveria ser maio. Mas, novamente, eu peço a atenção de vocês para mais um detalhe. No entanto, caso o erro só seja percebido depois de lavrar a data, isso quer dizer, depois da data ser escrita, a correção deve ser feita em forma de errata. São coisas diferentes. Olha, vamos ver o exemplo também dentro da frase. Então, como vocês podem observar, são dois momentos diferentes. O momento da partícula retificadora é no momento da escrita. Quando, no momento da escrita, o secretário observa o erro. Já a forma de errata é depois. Depois que o texto está pronto, depois que todos os participantes assinaram essa ata. Então, quando acontecer isso, faça a errata e usa a palavra leia-se. Agora, vamos ver a estrutura deste texto, porque ele também tem uma estrutura textual. Data, hora e local, componentes da reunião, deliberações, encerramento e aprovação da ata e assinaturas. Essa estrutura, ela é rígida e ela deve ser escrita nesta ordem. Não pode inverter as ordens, porque senão o texto vai perder a sua estrutura original. Vamos ver agora o modelo do documento. Eu trouxe o modelo para vocês observarem. Este é o modelo do texto que nós estamos estudando. Eu vou ler o texto e eu peço que vocês acompanhem, porque é muito importante vocês acompanharem a leitura para observar todos aqueles critérios que nós já vimos anteriormente. Modelo do documento. Aos 10 de abril de 2021, às 11 horas, na sede da Escola Emancipação, na Rua Colonial nº 7, bairro Centro, em Esteio, no estado do Rio Grande do Sul, CEP 30 220-060, as sócias Ana Castro e Evely, representando a escola, mais Bel Braga e Léo Caio, representando os estudantes, tendo como presidente Evely e como secretário Rui Eli, deliberam a ordem do dia, formatura do ensino técnico. Deste modo, a presidente da reunião, a senhora Evely, após a leitura das propostas, que foram valores do evento, no qual abrangem local, vestimentas, músicas e coquetel. Com as propostas ditas, a presidente abre a discussão e a votação. Foram aprovadas, sem reservas e restrições, todas as sugestões trazidas à reunião sobre a formatura dos cursos técnicos. Terminados os trabalhos e, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, que lida, foi aprovada e assinada por todos os representantes. Agora nós vamos ver todos aqueles critérios que eu disse anteriormente para vocês. Observem, é um texto em monobloco, porque não pode abrir parágrafos. Todos os números estão escritos por extenso. O primeiro item, que é a data, hora e local. Segundo item, componentes da reunião. Terceiro item, as deliberações. Deliberação é o assunto ou os assuntos que vão ser tratados nesta reunião. Encerramento e aprovação da ata. E assinaturas. Todos os componentes da reunião, todos os presentes devem assinar. E eles assinam logo após a palavra representante, logo após aquele ponto final. Eles fazem assinatura uma ao lado da outra, com a vírgula para separar os nomes. E não abre-se um novo parágrafo. Isso não acontece dentro do texto da ata. Aqui nos despedimos. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. Como eu falei, foi uma aula bem expositiva, porque é muito importante vocês visualizarem os critérios dentro do texto. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Até a próxima aula e tchau! Tchau! Tchau!